Os bolsonaristas estão tentando fugir do acordo que eles fizeram com os petistas pra afrouxar a lei de improbidade e premiar a negligência, a incompetência na administração pública dizendo que é tudo manipulação do MBL, né? Que o MBL mente, né? Tentando atacar o mensageiro porque não conseguem rebater o mérito da mensagem. Então dizendo que a gente tá distorcendo, exagerando, né? Aquilo que foi aprovado na destruição da lei de improbidade administrativa, né? Muito bem, como eu sei que os bolsonaristas não leem absolutamente nada assim como nem o Major Vitor Hugo, nem Carla Zambelli leram a lei que eles mesmos votaram eu fiz o favor de separar ponto a ponto e eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês lerem pra vocês interpretarem, não é uma legislação complexa o que tiver de termo técnico eu vou colocar e esclarecer aqui pra vocês mas não tem nada de, não é nenhuma ciência de foguete não é um negócio simples de se entender e que expõe, escancara o mal-caratismo dessa gente que quando tá acuada, fala ah não, mas é o MBL que tá criticando logo, a crítica não vale, né? é comunista, não sei o que, é gente que tá contra o presidente então vamos colocar aqui o texto pra ver se eles brigam contra o texto que eles mesmos votaram em comparação do que era, pra como ficou eu vou deixar pra vocês mesmos lerem que aí, né, daí se eu tô mentindo, se eu tô enganando o texto é de vocês, a interpretação é de vocês se vocês discordarem da minha interpretação, acharem que eu sou um vagabundo, que eu sou burro, que eu não entendi nada aí o julgamento é de vocês mas eu estou colocando ponto a ponto, né, do texto como era e como ficou antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir que você aplique aquele princípio da legalidade da impessoalidade, da publicidade da eficiência, da moralidade da administração pública em cima da ação de ressarcimento do botão de se inscrever no canal que você já deixa aquele afastamento cautelar de servidor público por imporabilidade administrativa configurada por dano ao erário enriquecimento ilícito no sininho pra receber as notificações vamos comparar, né, logo o início, artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do projeto e a lei atual primeiro ponto, e a minha grande crítica a esse projeto é legalizar a culpa grave tirar a culpa, a mera culpa da lei de improbidade administrativa eu não vejo problema acho que se o sujeito errou ele não pode ser tratado como um sujeito que roubou ou como um sujeito que levou a um desastre gigantesco pelo seu erro uma coisa é culpa, outra coisa é culpa grave culpa grave é quando qualquer um um homem médio, como a gente diz no direito seria capaz de detectar aquele problema e agir de maneira diferente sem causar aquele prejuízo à administração pública e aos administrados que foi causado então, primeiro, qualquer hipótese de culpa, incluindo culpa grave foi excluída do texto como você pode ver no parágrafo 1º as condutas dolosas considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos sem comprovação de ato doloso com fim ilícito então, não só um dolo, não só a intenção de cometer aquele ato mas um dolo específico eu não só agi de maneira voluntária não só quis fazer aquilo como eu quis violar a lei eu quis atingir o objetivo ilegal o que, evidentemente, é muito mais difícil de se provar é uma questão subjetiva do que a culpa grave que era o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tinha da lei de improbidade que você poderia ser responsabilizado por culpa grave quer um exemplo de culpa grave? olha, eu fui lá e comprei um asfalto de papelão fiz uma licitação, sou prefeito e fui recapiar minha cidade com papelão em vez de comprar piche, eu comprei papelão você enriqueceu com isso? não você fez ali o negócio tudo certinho contratou a empresa, fez a licitação? fez bom, tá tudo certo então você teve a intenção de cometer um ilícito? não eu quis recapiar eu vi que o negócio, que papelão era mais barato coloquei papelão papo de louco é esse em 30 minutos o papelão já tava tudo destruído já com os carros passando em cima mas até aí eu errei foi um erro muito crasso um absurdo mas não é um ilícito e é importante separar, viu? improbidade não é crime crime é uma coisa você pode ser punido pela mesma conduta na esfera criminal e na esfera civil, administrativa que é a lei de improbidade a lei de improbidade, ela tem uma pena dura ela tem uma sanção dura de prisão mesmo mas não é crime você é punido na esfera civil muito bem então, primeiro ponto culpa grave saiu como os bolsonaristas justificam isso? artigo 3º dolosamente é o que a lei diz e aí a lei atual ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta né? ou seja você excluiu todo o trecho que dizia que se o sujeito era beneficiado de maneira direta ou indireta ele também era responsável tendo dolo ou não tá se beneficiando tá levando alguma coisa vai ser responsabilizado substituiu por houver participação e benefícios diretos parágrafo 2º deste artigo as sanções desta lei não se aplicarão a pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo a administração pública livrando empresas de punição por improbidade administrativa significa que elas não vão ser punidas em nenhuma hipótese? não significa que a sanção vai ficar mais branda como os bolsonaristas explicam isso olha como a lei é hoje o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou seja meu pai roubou aí ele morreu ficou pra mim aquele aquele ele foi condenado por improbidade é claro que a condenação a pena de prisão e tal ele que paga mas ressarci o erário e o pago claro né então vamos lá o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei às penas desta lei até o limite do valor da herança ou seja tudo que eu herdei eu posso perder em caso de condenação de propriedade administrativa se o dano causado aos cofres públicos foi muito grande eu posso ser penalizado em tudo aquilo que eu receberia de herança olha aqui como mudou o relator o sucessor herdeiro que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas a obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido ou seja você só paga aquilo que foi roubado você não tem uma sanção a mais daquilo que foi roubado você não tem uma punição para evitar que aquela conduta se repita você simplesmente devolve roubou? devolve causou destruição de patrimônio público? devolve e está tudo certo artigo 9 constitui ato de improbidade importando enriquecimento ilícito ao ferir mediante a prática de ato doloso qualquer vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo mandado blá 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 ou seja se o sujeito se enriquecer ilicitamente mas não dolosamente por culpa grave ah fiz um cometi um erro aqui muito grave acabei ficando um pouco mais rico hum acabei direcionando aqui uma obra de asfaltamento de revitalização num bairro em que eu tenho todos os meus 10 terrenos comprados acabei ficando mais rico com isso priorizando esse bairro em vez dos outros mas não conseguiram provar que teve dolo foi só um erro técnico ali um técnico foi lá um técnico com amigo meu indicado por mim foi lá fez um parecer dizendo que aquele bairro precisava mais na verdade não precisava eu fui induzido ao erro por aquele culpa uma culpa grave todo qualquer um perceberia que outros bairros precisam de revitalização mas como os bolsonaristas explicam isso adquirir para si ou para outrem no exercício do mandato de cargo de emprego ou de função pública e em razão deles essa é a modificação na lei bem de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução patrimonial ou seja evoluiu de maneira desproporcional o patrimônio o agente vai poder mostrar que a evolução desproporcional tem uma justificativa e ele só será punido se ele adquirir em razão da função pública e em razão da função pública decorrente daqueles atos que estão já descritos em cima do artigo qual que é a diferença disso para a legislação atual já explico legislação atual adquirir para si ou para outro no exercício de mandato cargo emprego ou função pública bem de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público ou seja meu amigo você recebe x o seu patrimônio evoluiu ali x a décima potência isso não tem justificativa você vai ser punido porque você enriqueceu ilicitamente não interessa qual é a conduta que você adotou e se foi em razão do cargo ou se não foi em razão do cargo na nova legislação você só é punido de colocar dinheiro no próprio bolso se aquela conduta de colocar dinheiro no próprio bolso seja especificada na legislação com você ainda tendo um procedimento prévio de defesa pra você demonstrar que mesmo o desproporcional ainda tem alguma justificativa aquela evolução de patrimônio e se for em razão da sua função você ainda pode argumentar que o seu patrimônio evoluiu de maneira desproporcional que foi ilícito sim mas que não foi em razão da função que você exerce então tá tudo bem então não tem problema ah tá como os funcionaristas justificam isso artigo décimo ação ou omissão dolosa ação ou omissão dolosa ou culposa mais uma vez excluindo qualquer hipótese de culpa grave agir ilicitamente em vez de agir negligentemente ou seja agir de maneira negligente significa que eu não tomei os cuidados que eu deveria tomar querem um exemplo de negligência dirigir bêbado dirigir bêbado você tá assumindo o risco de matar uma pessoa de machucar alguém etc leva dirigir bêbado pra administração fazer qualquer assinar coisa sem ler assinar documento sem ler é negligente sem dúvida nenhuma mas assinar documento sem ler não é ilícito não tem nenhuma proibição que diga o agente público precisa ler tudo aquilo que assina antes de assinar não você tem uma presunção de que o sujeito leu tudo aquilo que ele assinou mas se ficar comprovado que ele não leu não tem problema nenhum é uma negligência tinha problema na legislação anterior porque era uma atitude de negligência quer um exemplo de negligência? a Dilma a Dilma quando assinou a compra da refineria de Passadina que deu prejuízo aos cofres públicos disse que assinou sem ler distraída um exemplo de negligência se ela presidente não é responsabilizado por improbidade só pra esclarecer governador, prefeito secretário, estaduais municipais e ministro de estado são se a Dilma fosse governadora e fosse prefeita com essa nova legislação ela não pode causou prejuízo ao cofres público? causou manifestamente aquele negócio não era pra ter sido feito com o dinheiro público? não era pra ter sido feito não interessa foi negligente mas não foi ilícito como os bolsonaristas justificam isso? agir para configuração de ilícito hoje é agir negligentemente mais uma vez legalizando a negligência hoje o que diz a lei frustrar a licitude de concurso público ou seja agir de qualquer maneira pra ter algum tipo de fraude algum tipo de ilicitude no concurso público é o que diz a lei hoje olha como mudaram frustrar em ofensa a imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público de chamamento de procedimento licitatório com vistas a obtenção de benefício próprio direto ou indireto ou de terceiros deixaram a conduta mais específica pra ser mais difícil de se configurar aquela conduta deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo todo gestor público presta contas pro poder legislativo o tribunal de contas analisa faz uma recomendação o legislativo no final das contas decide hoje hoje sem a aprovação da legislação pelo senado ainda se você deixa de prestar uma conta que você era obrigado a prestar você é responsabilizado óbvio se a lei obriga o agente público precisa seguir seguir que eles não daram pra ficar como deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo desde que dispõe das condições pra isso então o sujeito pode argumentar eu não tinha pessoal eu não tinha computador eu não tinha infraestrutura pra isso hoje é meu amigão você não tinha nada você não tinha condição de fazer se vira a lei te obriga a fazer você tinha você tem a obrigação de contratar e de se virar pra fazer a conta como deve ser meu amigo você quer ser gestor público você tem que você tem a obrigação de prestar conta ah faltou coisa técnica pessoal não sei o que meu amigo você tem um orçamento pra isso contrata se vira aí com a mudança na legislação não desde que dispõe das condições pra isso com vistas a ocultar irregularidades ou seja mais uma vez a hipótese da negligência está sendo excluída se o agente presta conta mas omite alguma coisa o ministério público vai ter que provar que ele omitiu com a intenção de esconder uma irregularidade se ele omitiu mas omitiu uma coisa que não é irregular vamos supor gasto com propaganda ele não quer que saia na imprensa o quanto ele gastou com propaganda então ele omite aquela prestação mas teve alguma coisa de irregular na propaganda não foi legal ele mandou a proposta a câmara aprovou aprovou aquela proposta ele gastou aquele dinheiro dentro daqueles limites dentro das balizas que a peça orçamentária determinou tem alguma coisa de ilícito nisso? não hoje ele não pode esconder essa prestação de contas e nem deixar de prestar essa conta que aí vai ser um ilícito vai ser improbidade com a lei não com a lei bom eu omiti um negócio mas esse negócio não é uma irregularidade está dentro da lei etc e tal eu omiti por conveniência política e bababá como os bolsonaristas explicam isso? eu não vou cansá-los com o resto da legislação estou vendo que o vídeo já deu aí 16 minutos mas esse é só um aperitivo a gente passeou aqui por um quinto da legislação só esse um quinto da legislação já é mais do que suficiente para desmascarar essa farsa de deputados bolsonaristas como a Carla Zambelli e o Major Vitor Hugo de que é o MBL que está manipulando pois bem se é o MBL que está manipulando Carla Zambelli Major Vitor Hugo vamos debater cara a cara com a lei lá na mesa podendo apontar artigo por artigo ponto por ponto se flexibiliza se afrouxa ou se não afrouxa a lei de improbidade administrativa ou não? ou tem medo porque sabe que estão mentindo que estão escondendo coisa do seu próprio eleitorado querem esconder que fizeram acordo com os petistas para afrouxar a legislação de combate a corrupção do anão erário enriquecimento ilícito e negligência na administração pública topa o debate ou não topa o debate? pode ser os dois inclusive não tem problema os dois vamos colocar ali um minuto o tempo de fala de cada um eu falo um minuto outro fala outro minuto outro fala outro minuto o aguinho você vai falar não tem problema vamos lá já que a gente é mentiroso é canalha não sei o que manipula a mente coloca no debate raso superficial então vamos ver já que eu faço debate raso superficial mentiroso MBL espalha notícia falsa sobre legislação exagera não sei o que me exponham num debate público vai lá e mostra como eu estou sendo mentiroso canalha superficial como eu não estudei como eu não sei o que eu estou falando bora ou não Música 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 Obrigado.